A vibração, a história musical e muito swing numa nova versão do Samba da Maria em plena tarde de sábado. Gente alegre, boa música e suculenta feijoada numa chácara paradisíaca. A função do Samba da Maria é essa realização. Então o mais interessante é que tem esse gosto, você pode ver, é comidinhas das Marias. Tudo tem um toque, os pãezinhos foram feitos por elas, os docinhos, tudo, tudo, é impressionante. Então para que nós possamos ter essa direção musical, tem esse amor todo que o Samba da Maria está trazendo para todos nós. Isso que é gostoso. E que é mais do que essa natureza linda, essa disposição das pessoas virem até aqui para curtir o Samba e ter essa integração. Você viu, depois vocês vão ver também como vai ser a festa, essa integração. Então eu acho muito interessante o que a Maria Amélia propôs. Para todos nós. Estamos todos aqui hoje a favor da Maria, do Samba da Maria e a família inteira da Maria. Maria Amélia Mosco tem muito orgulho de fazer parte dessa família. E hoje elas passaram a noite cozinhando, feijoada, tudo de bom hoje. Diferente né, a gente não tinha feito ainda uma experiência assim, de dia, meio dia, recebendo as pessoas com uma comidinha. Comidinha das Marias, né, comidinha das Marias, né, para combinar com o Samba. Mas parece que o pessoal está gostando, parece que está ficando bom. E aqui é, tem muito verde, né? Acho que contribui bastante para as pessoas gostarem de estar participando aí com o Samba. E aqui é, tem muito verde, né, com o Samba da Maria, do Samba da Maria. Eu estou descontraído.